Vamos jogar o dado... 5! Esse dado é grande? Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para um vídeo de... De o quê? Tabuleiro gigante! Gente, eu fiquei muito, 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 muito feliz quando as produções, né? Que é meu pai e minha mãe, me contaram que a gente ia fazer esse vídeo porque eu queria fazer há muito tempo. Se os EVAs aqui e as cartulinas estiverem meio remendadas, é porque a gente usa o material que tem em casa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vem cá, pandinhas. Olha daqui. Está escrito Lu! Nossa, que legal, gente! Eu amei! Acho que isso é uma brincadeira legal que vocês também podem fazer. E pode fazer um tabuleiro pequeno. Não precisa ser um espaço tão grande. E o dado, gente. Eu amei muito o dado. Achei que ficou super legal. E aqui tem glitter, porque tudo tem que ser bem glitteroso, né, pandinhas? Eu estou ansiosa e com um pouquinho de medo, né, gente? Das trollagens que tem por aqui. Então vamos dar uma caminhada aqui pelo tabuleiro sem jogar o dado. Só vamos encaminhando o tabuleiro todo. Vamos ver. Espere uma rodada. Nada. Ande mais uma casa. Banho de mangueira! Gente, eu acho que eu não quero cair nessa não, hein? Banho de mangueira. Essa aqui, essa casa aqui, é que eu quero cair o jogo inteiro, ó, gente. Que não tem nada, então a gente está salvo, né? Não! Essa eu não quero cair de jeito nenhum. Troque de lugar. Bom, se as duas pessoas, que vai ser minha mãe... E que vai ser meu pai... Se os dois estiverem atrás, é ruim essa casa aqui. Banho de farinha. Ai, gente, que ruim isso aqui. Volte ao início. Nossa, eu nunca, 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 não queria cair nessa. Volte uma casa. É, não é tão ruim, mas é ruim, né? É imérsima, porque volta uma casa e você volta no início. Nossa, é péssima mesmo. Invite um animal. Ah, não é tão ruim. É ruim, mas não tanto, né? Balde de água. É, olha aí, gente. Está bastante só, olha ali como está bonito o céu. Mas é meio ruim banho de mangueira e balde de água, né? Porque esse correto, tudo isso aqui, passando frio, né? Mostre o talento. Ih, eu que não tenho talento, gente. Não dá para mostrar nada, né? Porque o vovoco que colocou ali, pandinhas, mas a gente não sabe o que tem naquela caixa. Quem vai ganhar o desafio de hoje? Eu, óbvio. Eu, claro que eu. Eu, 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 eu. Quem conseguir tirar um número maior, começa. Então vamos lá, eu vou começar jogando aqui para ver que número eu vou tirar. É, eu vou ser a última certeza, gente. Nossa, agora é sua vez, mami, vem cá. Não vai não, não vai não. Vai. Não vou nem olhar. Não! Entre nós duas, quem vai tirar o número maior? Vamos ver. Luluca Pai vai ser o primeiro, eu vou ser a segunda e minha mãe a última, a terceira. Os últimos serão os primeiros. Dois! Essa conta vermelha? Conta. Um, dois. Não! Espere uma rodada! A próxima você não joga. Então sou eu, vamos ver. Espere tirar um número bem grande, hein? Nossa! Quatro! Vamos lá, então. Um, dois, três, quatro. Onde mais uma casa? Banho de banheira! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Deixa que eu dou banheira. Não, não. Já não começa assim, pandinha. Vai. Banhinho de cinco minutinhos. Não, não. Muito menos. Um pouquinho de um segundo. Pode ser assim, tipo, um, acabou. Gente, é bondoso? Não! Já foi, né? Já pegou? Não, já não foi. e aí e aí e aí e aí e aí tá bom olha o e aí dois e aí 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 Você tá rindo, Pudinha? Porque ela vai cair nessa casa, e ela vai ter que andar mais uma. Nossa, já tá pronta. Já tô. Foi leve. Agora estamos iguais. Bora lá. Foi eu agora, né? Eu tô aqui, hein? Quando o Dano cair, eu tô aqui. Uhul! Seis! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Troca de lugar. Como assim, troca de lugar? Você tem que escolher alguém. Você me escolheu minha mãe, a gente tá no mesmo lugar, né? Vem cá, Luluca. Quem que eu escolho? E vocês estão aonde? No banho de banho de banho. Não, mas quem falou que a regra era essa? Quem eu escolher dar o banho? É. É? Sempre dá a mão aqui, Luluca Pai. Uhul! Mas e agora? Eu caí na casa e troco de lugar. Eu vou ter que trocar de lugar? Não. Não, agora já tá trocado. Ah! Banho de mangueirão! Uhul! Só um banhinho leve, né, Luluca? Ah, não! Ah! Prontinho! Não! Não! Mas já foi o banho. Não! Você tá tomando de acordo. Olha como que eu já tô, eu só andei quatro casas. Sim, imagina ali quando a gente já tiver... Quem foi que montou isso aqui? Foi você, minha mãe! Meu Deus do céu. Número grande, número grande. Que isso? Sim. Uhul! Uhul! Um, dois, três, quatro, cinco! Já sei! Já que eu tô toda molhada, eu vou imitar um peixe fora d'água! Peixe fora d'água! Cadê essa maminha? Cadê essa maminha? Valeu, produção! Um peixe fora d'água! Valeu, Luluca! Uhul! Eu tô aqui junto com você. Um, dois, três, quatro, cinco! Seu! Uhul! Uhul! Já ganhou! Já ganhou! Tem que começar tudo de novo! Mas vamos lá, ainda tem a chance! Mas, Pondinho, esse é tudo uma brincadeira e não importa quem vai ganhar, o que importa é a gente se divertir! Isso mesmo! Então, agora é a vez do Luluca Pai, vamos lá! Três! Um, dois, três! E agora? Eu não vou pagar mico, não! Eu não sei imitar um animal! Gente, eu não sei imitar nenhum animal! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Seis! Yes! Nossa, Pondinho, eu tô com muita sorte! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Ah, não! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! E eu vou dar uma olhada! A farinha vai grudar tudo em mim! Não! Espera aí, vamos jogar um pouquinho mais de água, né? Para grudar mais! É, melhor, melhor! É, para grudar! Banho de farinha! Banho de farinha! Que que é isso, gente? Banho tomado! Bom, pelo menos eu vou ganhar em estilo, né, gente? Com farinha! Cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Que animal você vai imitar? Deixa eu ver! Cara, eu vou fazer um salto! Reda, 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 reda! Acho que não, tem que ser outro! Não, não, acho que tem que ser um animal melhor! Esse animal foi meio sem graça, só! Vocês estão me trolando, né? Outro, outro! A minhoca doida! Não, não, você não estranhe! A minhoca fica em pé, né? Uma galinha! Meu Deus, eu me livrei disso! Não, ainda não! Eu acho que você tem que imitar um... Com um porco! Um porco, um porco! Um porco, um porco! Cinco! Uma! Duas! Três! Quatro! Não, tá errado isso! Não, tá errado isso! Não, tá errado isso! Não, tá errado isso! Não, não! Não, não! Eu rasguei o negócio! Pronto! Pronto! Só isso? Não, não! Pronto! Lapa o rosto! Toma um banhinho! Acho que deu, Luluca! Ai, eu tô aqui, gente! Eu tô aqui, né? Banho de farinha, então vamos lá! Nossa, eu tenho muita sorte, fundinhas! Seis? Seis! Deixa eu ver! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Por um, fundinhas! Na próxima, eu com certeza vou vencer! Não! E se alguém cair pra trocar de lugar? Ai, eu espero que não, fundinhas! Eu tô quase vencendo! Quatro! Um, dois, três... Ixi, mano! Que talento! Qual é o seu talento? Ai, eu já sei! Eu posso... Beijar o cotovelo! Não mais! É, pode ser! Vai, tem que ter a pontinha do cotovelo! Chegou, não chegou! Não chegou, não chegou! Não chegou, não chegou! É! É! Ó! Tem outro talento? Que a estrela valeu muito bem! Eu posso virar uma estrelinha? Dá na grama molhada! Se cair... Toda vez que eu... Você tem que fazer dois, três... Vai, eu vou filmar daqui! Ah! Valeu? Valeu, valeu! Tá bom! Valeu, valeu! Foi bom, foi bom! Ainda bem que não tem zero, hein? Tá rezando? Não, não! Tá com frio! Eu tô morando pra que você tire um número maior que três! Um, dois, três... Eita! Yes! Yes! Yes, gente! Eu tô comemorando porque se ele tirasse... Olha onde vai dar o meu! Eu não acredito, gente! Eu sou muito ruim! Vamos ver de verdade! Conta comigo! Vamos ver! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Sete... Começou ruim! E agora é a vez de quem? Se tirar mais de um, perde, hein? Não! Vai ter que voltar se tirar mais de um! Não, gente! Não, não, não! Não, não joga assim! Não! Tem que tirar um! Tem que tirar um! Tem que tirar um! Tem que tirar um. Mentira, não! Ah, tá! Tira um. Joga de qualquer jeito! Tira! 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 Pra saber quem é o segundo? É, aí eu acho que quando chegar no segundo O que sobrar é o terceiro Você venceu, a caixa misteriosa é sua Então vamos pegar a caixa misteriosa E ver o que tem aqui dentro E tá meio pesadinho, hein, gente Olhem aqui Não acredito Gente, olha que bonitinho Cheio de luzinha Ih, gente, não acende Mas olha aqui, ó Pule na piscina e ganhe um chocolate Um não, né, bonitinhas? Olha aqui Delícia, eu quero comer Então pula na piscina pra dividir isso aí com a gente, Luluca Tá bom, então eu vou colocar aqui a caixa E se eu pular na piscina, eu ganho meu prêmio Aqui, gente, a piscina tá fechada E tá com essa manta aqui Então vamos tirar porque eu quero ganhar meu chocolate Se eu pular, eu vou sujar Toda a piscina de farinha, né Então eu vou dar uma limpadinha aqui E aí eu já vou pular É que eu fiz jeito de te limpar, vem cá, Luluca Não, mami Tirando teu cabelo Da roupa Um, dois, três E... Agora eu quero chocolate, gente Tá torcendo pra quem, Luluca? Ah, time dos dois Eu não tô torcendo pra ninguém Quem ganhar, ganhou, né, gente? Uhul, minha vez Dois Um, dois Ande mais duas casas Como assim? Ah, tá, é verdade Oi, gente, eu fico aqui, tá? Eu quero ficar aqui com vocês Um, dois Ande mais duas casas Eu tô fazendo uma piscina aqui, ó Isso, ande mais duas Ande mais duas Isso Bem assim, ó É, ó Só chuvinha, só chuvinha Só chuvinha Pronto, gostoso Pronto? E aí? Fazer um moicano de farinha Um moicaninho, né? Mas agora, sabe o que a gente faz com só farinha? Aqui, assim A gente faz assim Dois, três e já Três Um, dois, três Que sorte, hein? Que se caísse aqui, ó Quase, quase Tá saindo, salvo? Salvo, tô salvo Sei Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tô por uma Hoje estamos aqui nas notícias Eu, que já venci o jogo Estou aqui toda molhada Porque pulei na piscina E nunca vai estar aqui sujo de farinha Porque Tia Celi Deu um banho nele de farinha Agora Ele está prestes a perder o jogo Mas Tia Celi está na penúltima casa Se ela não é mais uma, ela vence Eu estou aqui sendo muito jornalista E agora vamos para o jogo Parece que temos um participante aqui muito triste Você não pode ficar sem participante Eu tô aqui para animá-lo Não acredito Ele anda uma E como cai na casa mais um Anda mais uma Três Cadê a caixa? Ih, já foi pega Vamos ver se eu consigo ganhar de mim mesmo agora Três Um Dois Não tem ninguém mais Pode ficar tranquilo Meu Deus, eu não ia ganhar nunca esse jogo Quatro Quatro Até que foi bom, hein Um Dois Três Quatro Morreu 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 Tchau, tchau. Se vocês gostaram de vídeo de tabuleiro gigante, a gente pode fazer mais. Então, se vocês quiserem um tabuleiro gigante maior que esse tabuleiro gigante, deixem aí 110 mil likes. E a gente faz um tabuleiro bem maior. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam do seu like, hein? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A gente ama muito, muito, muito vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha a Emilia, quer entrar, Lu. Olha, foi embora. Esse que ela quer chocar, gente. Eu vou abrir aqui o chocolate, então.